Aí você que vai ouvir essa música nova agora Clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal, ative as notificações No celular, Murilo Azevedo Fonte do Funk Elvi Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Vem cá me fala tua idade É maior de 18 Vem cá me fala tua idade É maior de 18 Posso fazer uma pergunta indiscreta Posso fazer uma pergunta tua idade Já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Se não deu tu vai dar hoje Que o menor te atravesse aí Já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca DJ 2L tocando e as novinhas se envolvem DJ 2L tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão no revolve 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 Murilo Azevedo tá ligado Putaria porra Vem cá me fala tua idade É maior de 18 Vem cá me fala tua idade É maior de 18 Posso fazer uma pergunta indiscreta? Posso fazer uma pergunta? Sua idade Já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Se não deu tu vai dar hoje Que o menor te atravesse aí Já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca Oi, já tá dando a pepeca DJ 2L tocando e as novinhas se envolvem DJ 2L tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão no revolve Mó bota o bucetão no revólver 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 Mó bota o bucetão no revólver